Olá pessoal, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais alguns kits que eu estou montando para o Dia das Mães Antes de começar a mostrar os kits, já peço que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar o seu like, porque eu estou vendo que tem pouco like nos vídeos Muita velocidade e pouco like Então eu espero que vocês deixem seus likes, ok? E se por acaso você não me segue no Instagram Aqui na descrição vai estar, lá embaixo vai estar o link do Instagram Segue lá, porque direto após foto de promoções dos kits que eu estou fazendo Muito mais do que aqui no YouTube Então se quiser me acompanhar melhor, segue lá, vai estar aí embaixo, viu? Então vamos lá para os kits Para começar, está vendo aqui o kit do Luna Que vem o Dell Corporal e o hidratante de 150ml Está vendo? Esse kit aqui, estarei vendendo ele a R$ 39,90 Antes que eu me esqueça Esse saquinho que eu estou usando é o 30x45 É que toda vez o pessoal me pergunta nos comentários e eu esqueço de falar Vamos lá Também tem esse daqui, ó Do humor da minha vida Ele vem O Dell Corporal dele Junto com o hidratante de 200ml Esse kit também estarei vendendo ele a R$ 39,90 Está vendo? Coloca aqui de lado Tem esse kit também aqui do Olho Seve Aqueles rosas de champanhe com dois sabonetes todo dia Deixa eu pegar aqui Está vendo? Esse kit aqui estarei vendendo ele a R$ 59,90 Vou colocar aqui de lado para dar para ver tudo Também tem esse daqui, ó Do flor de maçã Está vendo? Essas caixinhas aqui, ó São aquelas caixinhas da aquarela Que eu só coloquei esse papel de cida Para não ficar tudo vermelho Está vendo aqui, ó E esse aqui eu estarei vendendo a R$ 39,90 Com três sabonetes Aqui já falei Deixa eu pegar esse daqui Está vendo aqui, ó Esse daqui também Deixa eu levantar aqui, ó A caixa de sabonete E o hidratante Esse daqui é o flor de lima Lima, perdão E flor de laranjeira Está vendo aqui, ó Dá um espacinho para vocês verem Esse kit aqui estarei vendendo ele a R$ 49,90 Próximo Esse daqui Folha de limão E graviola Deixa eu ajeitar aqui Esse é o ardinho, essa roça Folha de limão e graviola Dá um espaço Este daqui O hidratante Junto com a caixa de sabonete Estarei vendendo ele a R$ 54,90 Porque esse não foi de um pó Então ele foi um valor Um pouco mais caro Está vendo esse daqui, ó Quis fazer um kit diferente Deixa eu arrumar Estar lá sim Com o hidratante Sou de 400ml Junto com o del corporal Do meu primeiro humor Este kit aqui Estarei vendendo ele a R$ 35 Baratinho E está super em conta Este daqui, ó Dois hidratantes de 200ml Nós pecai em carité Junto com o algodão Mais quatro sabonetes Este daqui Estarei vendendo ele a R$ 39,90 Dois hidratantes com quatro sabonetes Um preço bem legal E para finalizar Este daqui do meu primeiro humor O sabonete E o del dele Está vendo? Este daqui Estarei vendendo ele A R$ 35,00 Agora eu vou dar mais uma passadinha Nos kits Para vocês verem um pouquinho de longe Que eu fiz muito perto O meu primeiro humor O sol com o del O do seve Aqui, ó 200ml Este daqui, ó O flor de maçã Este daqui, ó Do lima e flor de laranjeira Este daqui Eu peguei no empódio Por isso que está mais barato Que aquele Está vendo, ó Este daqui Do Folha de limão e graviola Este daqui Do meu primeiro Perdão Humor da minha vida Aqui Isso melhorou a visão E este daqui Do Luna Ok? Bom, pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Logo, logo Eu volto com mais kit das mães Obrigadão